Oi gente, mais um vídeo aqui na Duit TV e hoje eu já quero iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você notou alguma coisa diferente aqui nesse canal? Olha aí, olha bem. Vê se achou alguma coisa. Pois é gente, cortei o cabelo, mudei de visual, mas se você não percebeu isso, é muito provável que você não esteja inscrito aqui no canal. Então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder mais nenhuma novidade. E olha, já que o assunto é corte, deixa eu te contar uma história. Quando eu fui cortar o cabelo, eu levei a minha amiga. E aí eu falei pra ela, ah menina, vai, corta o cabelo, se liberta, solta os cachos. Aí eu acabei influenciando ela a cortar os cabelos junto comigo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Não sobre cabelo, claro, mas sobre micro influenciadores digitais. Então se você ficou curioso, confere esse vídeo. Mas antes que você se pergunte o que isso tem a ver aí com o universo do seu evento, eu já te adianto. Gente, tem tudo a ver. Isso porque você pode usar os micro influenciadores pra divulgar o seu evento, pra aumentar o engajamento. E assim aumentar o alcance ali das pessoas e consequentemente as suas vendas. Mas eu vou começar te explicando ali melhor o que que são os micro influenciadores. Então fica ligado que é uma dica super legal. De uns tempos pra cá, o termo influenciador se tornou muito conhecido e usado. De uma forma geral, eles são pessoas que utilizam as redes sociais pra compartilhar suas opiniões, os seus gostos, através de fotos, de vídeos e até mesmo de textinhos ali que eles mesmos produzem. Uma curiosidade é que se você usar o sufixo micro, ele significa apenas dizer que eles têm um número menor de seguidores comparado àqueles que têm milhões, né? Aqueles influenciadores digitais que você já tem em mente aí quando eu falei a palavra influenciador. Eu tenho certeza que você já pensou em algum. Mas não ter um número grande de seguidores não desqualifica um influenciador que produza bons conteúdos e que possa comunicar bem as informações do seu evento. Além do mais, é muito mais fácil engajar e alcançar o seu público-alvo quando a quantidade de pessoas é menor e mais delimitada. Então fique atento a isso, não fique pensando muito em números e em quantidade de seguidores porque isso não vai influenciar ali no seu engajamento. Gente, as vantagens de ter um micro influenciador, elas são inúmeras. Hoje, esses influencers já oferecem um combo completo. Então é ele que produz, ele que encena, ele cria os textos, as legendas, ele pensa realmente em todo o visual no cenário e além disso ele tem um público próprio e ali ele consegue também nas próprias redes sociais monitorar os resultados de todas as ações que ele oferece pra você que vai contratar os serviços dele. Então você pode até lembrar ali do passado que na época você teria que contratar uma agência pra produzir toda uma campanha pro seu evento. E isso é claro, exigia muito trabalho, vários profissionais e além de sair muito caro, né? Então essa é uma vantagem muito grande de você ter um profissional ali engajado e ele já produz todos os conteúdos. Outra vantagem de você ter um micro influenciador é que ele consegue criar e engajar os seus participantes através dos conteúdos que ele faz, né? Ele cria uma empatia, o seu público-alvo já conhece esse influenciador. Então ele vai estar presente no dia a dia das pessoas que estão ali no seu evento. Então essa é uma vantagem super grande porque ele fala a mesma linguagem que o seu participante. Então, gente, antes de você escolher o micro influenciador que você vai trabalhar é importante parar pra analisar se esse é o momento ideal pra que o seu evento invista nessa estratégia. Eu falo isso porque pode ser que as suas redes sociais ainda estejam se fortalecendo e você precisa investir mais em estruturação do que na divulgação realmente com os micro influenciadores. Então fique atento a esse detalhe, é super importante. E as ações dos micro influenciadores em eventos direcionarão as pessoas para o perfil do seu evento. Elas só seguirão a sua página e chegarão a se inscrever no seu evento, realmente virar um participante, se elas encontrarem ali um ambiente que passe credibilidade, com conteúdo bem feito e com frequência de postagem. Não adianta você colocar ali o seu participante na sua página que não tem nada que ainda está em processo de construção através de um micro influenciador. Isso é muito importante. Mas se realmente esse for o seu caso ali, se você acha que é o momento certo pra você investir nessa estratégia, você precisa definir os objetivos que você quer alcançar utilizando os micro influenciadores. Eu vou te dar alguns exemplos. Você pode começar a pensar se você quer aumentar ali as suas inscrições, né? Se o micro influenciador vai focar nisso. Ou se você quer realmente aumentar o engajamento das suas redes sociais. Ou então se você quer fazer o lançamento do seu evento através dos micro influenciadores. Então você escolhe um objetivo e aí depois vai em busca aí desses influencers que vão ter o perfil ideal pro seu evento. Então, falando em como buscar essas pessoas, talvez você esteja ali com uma dúvida desde o início desse vídeo, que é, mas tipo assim, como é que eu vou conseguir encontrar as pessoas certas pra divulgar o meu evento? Então eu vou te dar uma dica fundamental. Pra encontrá-las, você precisa aplicar uma estratégia aí, que é buscar por hashtags utilizadas pelo seu público. Então você fique de olho ali nas postagens das pessoas que tem a ver com o seu evento. E quem elas seguem? Vai lá, dá uma de stalker mesmo, entra no perfil das pessoas, procura ali quem são as pessoas que elas mais seguem, que elas estão ali o tempo todo em contato. E aí você vai conseguir achar um influencer especial pro seu evento. Antes de definir se a parceria será feita por permuta, ou ali por outros meios, por dinheiro mesmo, você precisa afinar bem os termos e condições, pra assim você evitar dores de cabeça no futuro. Problemas assim que possam acontecer. Então, uma coisa que a gente sempre fala em relação a essa permuta, essa parceria, é que pode ser que você não consiga ali ter um nível de seriedade muito grande do influenciador. Se não envolver essa parte financeira, você não vai conseguir cobrar, mesmo que as vantagens sejam incríveis, pode ser que ele não se interesse muito bem em produzir um conteúdo de muita qualidade. Por isso que você precisa ali procurar influenciadores que realmente estejam ali dentro do negócio, sabe? Que eles não tenham problemas assim de se comunicar, pra que você consiga ter realmente uma seriedade nesse processo. Uma coisa muito importante é que você precisa ficar sempre atento aos conteúdos postados, não vai deixar tudo na mão dele, mas também não fique achando assim que você vai ter que dar todos os pitacos na hora dele produzir o conteúdo, afinal ele que conhece o público-alvo dele, então ele sabe muito bem como se comunicar e está ali no dia a dia das pessoas. Então fique atento a esses detalhes. Assim que a ação terminar, você precisa analisar se ela realmente foi efetiva, se ela deu certo. Então, pra fazer isso, você pode utilizar algumas ferramentas que eu vou te falar agora. A primeira delas é o ROI, que é um aplicativo que você vai analisar os seus ganhos e as perdas de investimento que você teve, então você vai fazer o seu controle financeiro se realmente o seu investimento valeu a pena. Você também pode usar o Bitly, que é uma ferramenta de encurtador de links, que ali você vai analisar se realmente o público ali do seu micro influenciador executou algum tipo de ação, clicou ali no site do seu evento pra fazer a inscrição, então ele é ótimo pra fazer essa análise. E também tem o Google Analytics, que você vai fazer realmente a análise das métricas ali pra entender se o resultado foi efetivo. O link de tudo isso tá aqui na descrição, então vale a pena você clicar e conferir. Então, gente, só pra finalizar esse vídeo, se você entrou ali em todas as ferramentas, viu realmente ali os resultados que os seus influenciadores escolhidos tiveram no seu evento e percebeu que não foi aquilo que você esperava, calma que pode ser que essas ações demorem um pouquinho pra acontecer e você ter ali resultados que você esperou. Então isso é super natural, então não precisa ficar desesperado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a última dica, porque esse vídeo tá cheio de dicas, é que você entre em contato com o seu participante o tempo todo, assim, através de redes sociais, e-mails, marketing... Mas Karina, eu não sei como é que faz isso. Gente, não tem problema, a gente tem um e-book super completo, é só você clicar aqui na descrição e baixar esse material. Então, um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho